As irmãs trocam de identidade e na hora do show surge uma dúvida. É impressão minha? Ou essa menina que tá cantando é a cara da Isabela? Tem muita gente de olho. Eu sei que você não é Isabela. Nossa, você ainda não sabe reconhecer quem que é quem? E todo cuidado é pouco. Ai, finalmente. Manu. Cúmplices de um resgate.